Este comerciante tem quatro revendedoras de gás de cozinha. Neste depósito, por exemplo, o valor da taxa de incêndio é de R$ 1.233,00. Somando os outros três estabelecimentos, o total de gasto fica em pouco mais de R$ 4.000,00. Ele discorda da medida e acredita que o valor arrecadado pelo governo não é bem aplicado nos municípios. Não deveria ter essa taxa e como tem, deveria ser bem aplicado. Desde 2004, a taxa de incêndio é cobrada dos setores de comércio, indústria e serviços. O valor varia de acordo com o tamanho do estabelecimento e o que é armazenado. Os recursos arrecadados são destinados legalmente ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que deve aplicar 50% do valor da taxa no município em que é cobrada. Segundo a assessoria de comunicação da Companhia em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas, foram investidos cerca de R$ 66,4 milhões na aquisição de 816 viaturas desde 2005. Foram investidos também R$ 854,2 milhões na compra de barcos, R$ 12,2 milhões na aquisição de equipamentos de proteção individual e R$ 10,5 milhões em ferramentas operacionais. Aqui na 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, desde o período em que a taxa foi implantada, os recursos vêm sendo bem aplicados. Com o dinheiro, já foram adquiridas novas viaturas, equipamentos de combate a incêndio e até novos treinamentos aos militares. Todas as viaturas adquiridas hoje são viaturas modernas, o que tem de melhor no mercado de combate a incêndio. Portanto, os nossos caminhões, não só os caminhões, como as outras viaturas também de salvamento ou mesmo as unidades de resgate, na verdade são as melhores viaturas e equipamentos que nós adquirimos com essa taxa de incêndio.